Boa cantativa! Cinco, quatro, e aí, três, dois, um... Olha, já te apresentamos. O bravo, trazia-se. Mata comigo, vai! Preciso de cura! Preciso de cura! Eu estou voando! É isso aí! Tenho visual do inimigo. Procursores ligados! Vou avançar. Cura melhorar. Que é isso? Certo. Tocando. Toma aqui, seu adulto. Oiê! Trocou o atirador! Não dá molhada, gente! Rejetão! Preciso de cura! Preciso de cura! É. Minha habilidade de suplência está pronta. Seu o atirador vai esquentar. Preciso de cura Certo Estou operacional de novo Não Tá apunhado? Por aqui Você está energizado Atendei! Atendei! Aba a cabeça A galera da marroma A gente está em casa Meu Deus Amarrou Vamos lá Eu preciso de cura. Entendido. Ejetando. Vamos tentar de novo. Estão indo na nossa direção. Vamos nos morrer. Vou botar uma coisinha mais adequada. Vou nessa. Vou botar uma coisinha mais adequada. Estou operacional de novo. Faltam uns 60 segundos. E aí? Eu preciso de cura. Pode prolerbar, Noob. Todos os sistemas checados. Vamos tentar. O chão vai tentar. Faltou 30 segundos. Está bem. Vamos tentar mais um pouquinho. 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 Jogada da partida Um pico Sensacional!